Estou aqui com o VS Code aberto, já com o projeto, né? E você pode perceber que eu já realizei as correções, né? Porque é algo bem simples de fazer, né? Por exemplo, esse arquivo aqui, ele estava assim, tá? E os importes, né? Eles estavam apontando para o arquivo dessa forma, tá? Então, o que eu fiz, né? Eu cheguei no arquivo e alterei para o padrão lá das convenções do Dart, né? Nome minúsculo com underscore entre as palavras, tá? Com isso, apareceram vários erros, né? E para corrigir esses erros, eu apenas entrei em cada uma das classes E alterei o nome do arquivo para o nome novo, tá bom? Então, é só um trabalho mais manual, mais chato, mais moroso, né? E às vezes, dependendo de como está o código Você realizar um Ctrl Shift H, tá? Que seria para substituir, né? Seria o comando para substituir o atalho, né? Em vários arquivos pode ser algo perigoso, ok? Se você tiver aí alguma referência para o arquivo no meio do código, né? Sei lá Enfim, é bom que a gente faça isso logo no começo E agora sim, nós estamos aí dentro das convenções do Dart Em termos de nome de arquivo e de diretório, tá? Então, essa é a nossa primeira evolução aqui no nosso projeto, tá? Alteramos E isso que já vai subir para o repositório dessa forma No entanto, antes de você baixar o repositório Seria interessante que você tentasse fazer essa alteração Para você observar o trabalho que vai te dar, tá bom?